Uma vez eu fiz um protocolo que envolvia induzir diabetes tipo 1 nos animais. E só pra deixar claro aqui pra todo mundo que tá assistindo, tudo isso é passado por um comitê de ética, tem inclusive a galera que defende os animais no comitê de ética, a gente tem que passar por toda uma aceitação, então, bem-estar animal, etc, tá? Só pra deixar claro aí. Ninguém gosta de usar animais em experimento, mas infelizmente ainda é necessário. Por exemplo, a pessoa que toma o seu tio, e todo mundo que tá em casa tem um tio que tem hipertensão, todo mundo tem um tio que tem hipertensão, ou um tio que tem diabetes, aquele medicamento pra hipertensão ou pra diabetes que o seu tio toma só existe porque foi testado em modelos animais. A cada aspirina que você toma, mil camundongos infelizmente morreram pra gente testar aquele medicamento lá no início. Pra que nenhuma pessoa morra.